Acessórios de games, celulares e relógios, você encontra aqui na Prime Shop, a melhor loja 100% virtual para esse tipo de produtos. Aproveite também para utilizar o código STRONGSTAR18 para conseguir 5% de desconto em todas as suas compras. Link na descrição. Fala aí meus queridos e minhas queridas, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui nesta delícia de canal. Antes de partirmos para o vídeo, preciso dar um recado importantíssimo para vocês. O vídeo que vocês estão prestes a assistir foi gravado pela primeira vez numa live stream lá na AnimoTV, que é uma plataforma 100% dedicada a live streams, obviamente. Inclusive, passamos a fazer live streams todos os dias, de segunda a sexta, nessa plataforma, galera. Então não se esqueçam, caso vocês ainda não conheçam, cliquem em um dos primeiros links aqui na descrição, acessem o nosso canal na AnimoTV, façam uma conta lá rapidinho, sem desculpa, dá para fazer até pelo próprio Facebook, é muito fácil. Então, sigam o nosso canal para não ficarem de fora de nenhuma novidade que estaremos prestes a trazer para vocês, tudo bem? Dito isso, eu já me enrolei demais, vamos partir direto para o que interessa, porque eu sei que vocês estão aqui para ver esse vídeo. Então, é isso aí meus queridos, era só esse aviso mesmo que eu tinha para dar. Se vocês gostarem, não se esqueçam daquele like aqui embaixo, comentem o que vocês acharam também e tenham um ótimo vídeo, ok? Tamo junto! É nóis! Fala aí meus queridos e minhas queridas, sejam bem-vindos a parte 5 da nossa maratona Resident Evil. E hoje a gente está aqui quase terminando a campanha da Gil, tá? Então vamos continuar com essa bagaça, sem mais delongas, sem mais enrolação. Vambora, a gente parou logo depois que os... que os demoninhos chegaram e eu estou sem munição. Ah não, eu estou com munição, sim. Eu tenho que gastar essas para poder fazer o esquema. Então, a última parte, e essa parte também, inclusive, caso vocês estejam assistindo pelo YouTube isso, a gente está gravando na Animo TV, tá galera? Então, as lives agora estão sendo aqui e vocês estão vendo a versão gravada, como eu já devo ter dito no começo. Eita porra! Henrique Fonseca, você está seguindo o canal, valeu e adeus a mil. Adeus a mil maravilhosos, mandou um joinha. Mano, três joinhas para você. Muito obrigado, mano, eu tenho um Leaker. É Leaker o nome disso aqui? É outro nome, né? Não, vocês são os Hunters. É, Hunter, eu confundi. O Leaker é aquele escroto que fica de quatro lá. O Leaker é o da Ninguinha. O Leaker é do doido. É. Daniel, valeu pela foquinha, ó, a gente já chega assim, ó. Ele já chega assim. Não, é que senão o Gatos vai ficar morrendo e eu quero que ele seja. Eu quero que ele seja. Posso fazer uma pergunta? Posso fazer uma pergunta de noob aqui do Animo? Claro. É, o diamante eu já entendi para que serve, é cast, mas... Essa moeda amarela é o quê? A moeda amarela? Está coletando durante a live. A moeda amarela você vai coletando durante a live para poder doar a coquinha, entre outras coisas, tá ligado? É, e essas coquinhas, elas servem para você tanto subir no ranking da plataforma, que por sinal a gente está em trigésimo por... Trigésimo caralho, é quase trigésimo sétimo, né? Trigésimo caralho. A gente, mano, entre várias pessoas, vários streamers, a gente começou, tipo, na terceira live, indo lá para quinta, gésimo quarto, e agora a gente está em trigésimo sétimo, mano. Vamos continuar na porra... Meu Deus! Ah, pô, mas vai se foder, velho. Vocês são foda, galera, continuem assim. Continuem assim que a gente está arregaçando mesmo, mano. Ó, Daniel, Nid, Valmir, Mascarado, muito obrigado. Teve mais um falei... Udaboy, meu Deus! Mojeco... Mano... Caralho! É muita foquinha para... Nossa, vai morrer, mano. Esse aí quer te matar de diabetes, hein? Puta merda! Um diabetes, um de osteoporose. Ih, que Udaboy, mano. Vocês são mito. Muito obrigado, gente. Muito obrigado mesmo. Se fosse o Puma, eu já tinha voltado para o hospital lá. Lá no morto, xuxa. E, Lulu, muito obrigado aí pela coquinha. Tamo junto, querida. Agora eu preciso abrir as portas que tem nessa chave aqui, né? Uhum. Então tá. Ah, legal. Voltei para a mesma sala que eu já estava. Maravilha. Eu não estou com medo dos zumbis, por enquanto. Ah! Que bosta. Até porque não vai ter mais zumbi aí, né? É, agora só vai ter os putinho. Os putinho que arrancam a cabeça no tapa. Tico comendo. Inclusive, você já passou uma porta que abre. Já começou um mês. Isso, fiz agora só. Studio 8, Fabroid, Nid, Lu. Muito obrigado, queridões. João Pedro Borges, que me siga no canal também. Valeu pelo follow. Não, eu não estou atendido, Lu. Viu? É para a gente ajudar ou tem que deixar ele se fuder um pouco e depois a gente ajuda? É, o Puma costuma fazer a segunda opção. Sempre. Ah, tá. Ótimo. Igual no puzzle das luzinhas. Igual no puzzle das luzinhas lá, o Puma. Ah, o objetivo é você apagar as luzinhas. Mas aí eu fiquei em mocota tentando apagar ele. Ah, você caiu no peito. Era para acender. Fizéu uma bicha. Fizéu uma bicha, velho. Cuséu. Mas você não morreu por causa disso. Não, foi outro motivo, né? Ah, agora eu usei a Mansion Key aqui. Maravilha. É a sala da cobra aí, viu? Cuidado com os pênises. Não, aqui não tem pênises não. Sala da cobra? Mas a cobra já não passou. Você driblou ela, você mata na volta da mansão. É melhor você não enfrentar ela agora. Ah, obrigado pelo aviso. A cobra acabou de sair do buraco. Ah, agora fudeu, velho. Eu tenho que matar ela, obrigado. Eu só queria te dar um beijo. Agora vai ter que tentar matar ela. E se eu não tiver munição? Que é o meu caso. Ah, não, matei. Matei. De prima, viado. Caralho. Chupa! Chupa, basilisco. Derrete aí, sou trouxa. Basilisco. Basilisco. É muito poterhead esse cara, viu? Oxe, basilisco, velho. É, é que você usou na cagada a melhor munição pra ela. É a que você tinha. Ah, cagada. Obrigado. Não, ele só tinha isso. Não tinha o que... É, eu tenho as explosivas ainda, né? A paper's on the wall. Ah, aqui eu tenho que acender, né? Pior que eu tô sem munição, é melhor eu... Será que tem caixa lá embaixo? Eu lembro que lá embaixo tem a caverna lá, né? Não, é o... É o basement da mansão. Vai ter zumbi lá, mas vai ter munição também. Ah, mas eu quero armas também, velho. Ficar só com essa arma aqui, não presto. Se for pelo buraco, pode pegar pistola, cara. Porque só vai ter zumbizinho. Ah, só vai ter zumbicha. Só. Vim Harry Potter sim. É, mano. Vai virar esquina que nem um louco lá, não. Eu vou sim. Mentira. E Tigo, valeu aí pelas coquinhas, mano. O Kane Lee também tá doando umas coquinhas, mano. Eu falei tanta coquinha nessa live. Nas últimas lives que cê é louco, velho. Coquinha. Mas obrigado mesmo, gente. De coração. É a própria coca criar uma conta e te dar uma coca, ela dá uma coca? Não. Que? Se o Eisenberg criar uma conta e te dar uma coca, ele está doando o que exatamente? Ou o Leiter eu preciso do óleo, né? Pra acender o isqueiro, né? Não, o isqueiro ele... O Leiter precisa do... Tá, mas o isqueiro ele já funciona, né? Tem que acender ou vela ou uma lareira, tá ligado? Você não precisa de óleo. Isso aí é no retriz que tem. Entendi. Então eu vou colocar as armas necessárias aqui. Cadê a minha munição? Clip. Pronto. Aí, isso aqui eu vou... Suna, muito obrigado pela coquinha. Daniel também, muito obrigado, queridão. É nóis. Eu acho que podia ter Sprite e Guaraná nisso aí. Mas eu não... Eu tentei usar o isqueiro lá antes, eu não consegui, cara. Ah, o esquema é... Tinha que ter um lanche do Mac, é isso sim. É surgente aí. Muito obrigado também pelas cocas, queridão. Tamo junto. Telecurso Puma. Telepuma. Telepuma 2033. Sai! Nossa, Puma, faz um padrão no seu canal. Telepuma 2033. Aí você faz dica pra Resident Evil. Não, não. Parece um telesexo, nem fudendo. Telesexo. Telesexo. Não, não, não. Tem a tábua de meijar nas pessoas. Deixa eu perguntar uma coisa. Vai ter mod também nesse chat aí? Então, eu não sei como vocês têm como... Ah, eu peguei a referência, hein? Eu não vou falar nada. Eu não vou falar nada. Se pudesse, já teria, mas eu não vou comentar mais que eles. Nid, Gabriel. Muito obrigado pelas coquinhas. Tamo junto. Ô, louco, cara, tem uma... Foi mal. Que? Não, nada. É que eu tô jogando também e vendo a live. Entendi. Ah, é só pra pegar a bosta do mapa que eu usei isso? Sério, velho? Você usou naquela outra sala antes da cobra lá, quando você tava na primeira parte da mansão, ou não? Não. Lá tinha munição de... Acho que era na sala secreta, porque você tinha que acender a vela. Ah, caguei até voltar pra lá, morro. Ah, vou ler, velho. Acabou até um bichinho lá te esperando, eu não sei. Ah, você acabou de chegar. Sim, mas eu não consigo ver muito bem. Se você checou o buraco, é importante deixar o Barry fazer as paradas aí. Ah, a gente vai checar o buraco. Espera. Ah, ele joga a corda pra gente descer. Aí, Gabs, tô afim de te matar a diabetes pra roubar a sua cadeira gamer. Toma aí. É que o Puma não viu a foto que tava inicialmente. Depois eu cria a conta, que agora eu tô ocupado. Quando eu tiver ocupado, eu cria a conta. Observe a live. Depois ele não admite as coisas. O quê? Ele não admite que ele tá tentando a reeleição. O que ele vai fazer? Com a boca, que uma reeleição, velho. Vai tomando fogo. Olha o que ele fica aí na porta, que bonito. Que porra é essa, velho. É o Gabs. É o Gabs, aí. Ô, gente, se vocês voltarem no Gabs, ele vai cuspir em vocês, tá? É que o Puma fala que parece eu quando tô de óculos e cabelo grande e bagunçado. Não, não parece você. É você. Vai tomar no cu, Puma. Para de me usar. Porra, você se zoe e não quer que os outros te zoe. Mas o Puma zoa hardcore, velho. Não vale. Não, isso não é zoeira. Isso é realidade. Aqui eu lembro que tem mais um zumbi. Você não desceu a escada não. Cu? Não era pra descer? Você esperou o Beverly trazer outra corda? Não. Vou voltar lá agora. Mas o Puma zoeira vai dar uma volta. Mas o Puma zoeira vai dar uma volta. Se não, você vai ter que dar uma volta. E o que eu faço pra esperar? Fica parado aí. Na tumba é que ele volta. Tô parado. Ele não voltou ainda. E eu tô acelerando o emulador. Eu acho que é porque você desceu a escada. Ele saiu da sala? Do bagunho? Sei lá. Ele saiu. Tipo assim, se ele caiu e entrou pra outra coisa, já ele já... O negócio já entende que você não quis seguir aquele caminho. Então você tem que voltar o save. Mas eu não consigo prosseguir mesmo assim? O save, mas... O toque você vai ter que dar uma puta volta se você quiser voltar pra essa areia aí. O famoso se fodeu, tá ligado? Famoso. É, o Barry te dá um atalho muito bom, velho. Pior que a verdade, o famoso se fodeu. Eu quando joguei a primeira vez, eu não conhecia também direito, porque eu não lembrava. Ah, agora já foi, mano. É, eu me fodi. Vamos na raça, meu. Eu achei que ele ia abraçar esse cara. Até a gente voltar vai demorar pra caralho, eu tenho que matar a cobra de novo. Eu não salvei, então vamos embora aqui, velho. O link do Discord está aí embaixo do chat, David, na descrição. Tem a descrição sobre o canal aí que já está o link aí, meu querido. É só entrar. Rápido. Cuidado, senão a cobra te pica, hein. Ah, nossa. Os zumbis comendo, é verdade. Eu lembro que eu deixava eles ali e eu ia só depois lá, né. Eu vou pegar alguma coisa depois lá. Valeu aí, Lu, pelas coquinhas. Pelas coquinhas, na verdade, né. Ah, nossa, essa parte eu lembro que eu me caguei aqui, que eu precisava um zumbi do nada da esquina. Essa parte mesmo. Eu acho que alguém tocou no interfone de alguém, só acho. Acho que chegou a pizza. Eu quero. Eu quero. Chegou. Eu quero. Se desse, mandava, não dá. Muito longe. Aqui. Ah, sou filha da... Ah, eu comi um mac... É pizza de que sabor? Lamba-se o mac, morando. É pizza sabor sushi? Não. Caralho, velho. Caralho, mano, que agressão. Viciado em mac, caralho. Ah, vai se ver, velho. Mas eu comi o que tinha sobrado. Sobrado, não sei. O cara vai todo dia no McDonald's e diz que tinha sobrado. Que deletio. Tá bom. Mano, palmitão e um mugueco aí. Muito obrigado, querido. Pedro também. S-A-X, mano. Valeu aí, queridão. Tamo junto. Valeu pelas coquinhas. Zumbicha aqui, mano. Zumbicha. Zumbicha? Zumbicha. Pronto, matei o zumbicha. Tá, aqui eu lembro que tem um puzzle por aqui. Mano, palmitão. Valeu aí pelas coquinhas, mano. Tamo junto. Mano, não para de vir zumbicha, velho. Ah, eu gastei uma bala toda. Valeu. Obrigado, Zgade. Obrigado, Zgade. Nossa, o Nid, Raduan, Jazze, Raduan, Jazze, Camijojo. Valeu aí, queridões. É nóis. Nossa, a melhor coisa que essa mina tem é o lockpick, velho. Que isso? Balas do tio Magno. Adoro, velho. Para quem não entendeu, é porque o meu tio, ele se chama tio Magno, então quando vem essas balas eu falo sempre tio Magno. Balas do tio Magno. Gabriel, aí. Obrigado pela coquinha, mano. Tamo junto. É nóis. Acho que tem que empurrar por... Ah, não, 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 não. Cheguei. Sou gordo. Cane, ele partiu cheirar coca, não. Aqui é proérgia. Proérgia. Oxi, não morreu não? Diabo. Ah, vai, velho. O cara me trollou, mano. Você já morreu ou não? Ah, não. Caralho. Já, tô quase, velho. O zumbi fica me trollando, vai se fuder, velho. Você já morreu. Entendi. Você não tinha lembrado daquela tática da poça de sangue no chão? Não, é que eu não vi poça de sangue, mas tipo, ele não levantou mais. Falei, pronto, morreu, né? Daqui a pouco saiu sangue. Aí eu fui comer, ou morra. Se não sair sangue, então ele tá vivo. Luiz Valor aí, vai pela coquinha, mano. É até bom você dar um tiro no chão, tipo, onde ele tá. Pra aí ele já levanta, tá ligado? Automático, ou morre. É, uma boa estratégia. Estúdio 8, valeu aí pelo follow, mano. Tamo junto, queridão. Ok, peguei mais clipe. Isso é importante, porque eu tô ficando sem bala. I can look over the courtyard from here. Helicópter port. Eita porra. Você fez os esquema... Qual que é o... Você pegou a munição de maga, não tinha aí? Peguei. Peguei a munição do tio Magno, o que mais? Hum... Tem um puzzle na outra sala aí do lado. Numa outra área da biblioteca. Eu acho que eu lembro desse puzzle aí. Puzzle? Puzzle? É, é a da estátua, né? Tem que empurrar lá pro lugar certo. Gabs. Hum? Eu não gosto de caras mais velhos, mas pela munição do seu tio ele deve ter um pistolão, hein? Puta que pariu. Puta que pariu. Puta que pariu, velho. Puta que pariu, velho. Ressurgente? Valeu aí, meu querido. Tamo junto. Esse eu acho que é o puzzle mais fácil do jogo, né? Na verdade não, daquele das armaduras que tem que pôr no ralo, também é de boa de fazer. Hum, peguei a modisca agora, beleza. Cê lembra o que que faz com ele, né, ou não? Lembra? Não, não. Lembra-se, deve lembrar-se. Caralho, lembra muito. Tomo ilhadinha. Valeu aí pela coquinha, mano. Tamo junto. O quê? Tomo... Ah! Tomo ilhadinha, entendi. Caralho, é legal pra você tacar nos berretinhos, velho. É porque eu li Tomo ilhadinha, velho. É porra. Tomaram aí. Rafael.ez, eu falo o que você digitou se você for maior de 18 anos. Gabriel aí, valeu. Fox.ez, valeu. Brendo Lira, valeu aí pelas coquinhas. Tamo junto, galera. Tinha que ter coxinha aí também, velho. Ô, coxinha é bom, mano. Coxinha, pastel de frango, pastel de queijo. Não, aí se tiver pastel tem que ir ficando também. Eu ia falar algo, mas ia ser xenofóbico. Ai, que horror. Zero, já falou com o Gabi no artigo do Discord. Eu jurava que eu ia falar, nossa, ia falar uma coisa, tipo, fala, fala, fala. Tem a ver com pastel de frango, só vou dizer isso. Ah, puta que pariu, jogo. Jojo. Jojo. Ó, Camijojo, Sax, Gabriel Bezerra e a nossa querida Deus aí doou mais um joinha. Muito obrigado, querida. Tamo junto. É nóis, linda. Ah, ô, Gabi. Te devolvo depois. O quê? Oi? Fala. Você perdeu o código da porta que o Perry ia te entregar por causa do negócio da corda. Você perdeu também o código. O que mais eu perdi? O que falta eu perder? Eu perco a pistola, perco a rola. O que mais eu perdi, já que fala? O que que tem pra ver? A pistola do seu tio. É, a pistola do meu tio ultimário. Não, o código, sinceramente, que se foda, ele não serve. Mas... É que, tipo, eu acho que tu não vai ter espaço pra pegar o tudo que tem aí, velho. Tem coisa pra falar aí. Puta na puta. Brinquete futebol, com essa cara. Ô, Zero, fala aí sobre esse artigo no Discord que esse Nid tá spamando aí. Ô, Zero não tá aqui não, ele foi comer. Foi o jantar. Ele foi comer? Tá bom, então, Nid, para de... Para de spamar esse negócio que eu peço pro... Eu pergunto pro Zero quando ele voltar, beleza? É, ô, Graves, ainda bem que tem erva aí, velho. Você tá bem na pica aí, velho. É, orra. Tô bem na pica mesmo. Você tá bem na pica. Se você sair e trombar com o Hunter, você tá morto, velho. Essa vida aí. Aquilo é um Hunter ou é um zumbi? Não, nessa sala tem só zumbi, não tem Hunter, não. Só que por causa do negócio da corda que você não fez, você vai ter que passar por Hunter, obrigatoriamente. Se você quiser sair e voltar aí depois. Ai, meu Deus. Se fudeu, se fudeu. Zé, Briggs. Ó, ele tá fingindo que é morto esse puto, velho. Eu também fiz exatamente isso. É, ah, só pra constar, esse zumbi que o outro tava no chão lá sendo devorado, ele também tá vivo, tá? Não encosta nele, não. Ah, obrigado pelo aviso. Pelo menos agora você avisou na hora certa. Poxa, eles podem fazer namoro. É, então isso, isso, isso é uma trollagem mesmo, porque eu achei que não tava vivo, porque geralmente esses corpo aí não tá vivo. Caramba. Esse é uma exceção. Eu vim aqui pra quê? Só pra pegar essas ervas? Porque não tem mais nada aqui. É só erva. Essa porta aí é o outro lado que você pegava com código. Ah, então vai se ferrar o código. Todo esse código. Salve aí pra você, Carlos Levy. Valeu aí por tá acompanhando, mano. Camijojo, obrigado pela coquinha. Tamo junto. Opa, famoso farmaciópolis. Você tá falando em Levy, velho? Nossa, faz muito tempo que eu não vejo ele fazendo live. Eu não assisto mais o Levy, faz muito tempo. Ah, sumiu. Como é que é? É que é a farmaciópolis? Farmaci... Nossa, farmaciópolis. Camijojo, mano. Ah, não, não peguei a bateria, sabe por quê? Porque não tem espaço. Mais um motivo do porquê que era bom você ter deixado o guarda jogar. Pera aí, a galera tá falando que a sincronia tá fora. Como assim tá fora? Não tá sincronizado o quê que não tá sincronizado? Como assim sincronia? É que tá normal, velho. É fácil ideia. Não tá com sincronia? É que tá normal, velho. Pelo menos aqui tá normal. Tá com um delayzinho a live, mas não tá desincronizado as coisas. Pra mim, não. Não trola não, gente. Não trola não, caceta. Já não basta o Discord, pô? Já não basta o Discord, tá sacaneando hoje, velho. Você pegou a bateria aqui. Ah, com a bateria agora a gente coloca no elevador. Depois eu venho pegar esses rounds aqui. Pô, vai ser monrolê, velho. O áudio está extremamente atrasado. Ué. Mas o áudio do quê? Do jogo? O que que é? O áudio do jogo, aqui, ó. Tá tudo certo. Tá bem atrasado. É a minha live. Ah, tá, tá. É a live dele, aparentemente. Ah, é. Ah, deve ser um pouco da internet. O meu também tava com problema. Eu vim em si. É aquele deleizinho. O famoso deleizinho. Qualquer coisa tem um F5 aí, minha gente. Eu vim acompanhando você desde o Driver 2. Nossa, faz mocota, hein, Carlos. Mocota o Driver 2. Live antiga pra caralho, velho. O meu só tá com... Deu vontade de jogar falando nisso. Acho que eu vou fazer uma live do Driver. Pegar um vídeo pra fazer. Dá rei. O esquema é fazer tudo. O esquema é o Driver 1, velho. Valeu pela coquinha, Sykes. Tamo junto. Driver 1, que Driver 1 nem é jogo, mano. Não dá uma de caju, não, velho. Que não sabe devagar a Ju. Não, pera. Não, o caju... O caju não. O caju é uma exceção, velho. O caju tá puto com nós. Quero jogar logo. Eu não perco a chave. Morreu. Beleza. Suna e Brendolira. Valeu pelas coquinhas, seus lindos. Tamo junto. Cara, eu tô com o inventário cheio. Se eu não achar uma caixa aqui, eu tô fugido. Me fala que tem caixa por aqui, pelo amor de Deus. Cara, a única caixa que tem, mais perto, é daquele baú que fica lá embaixo da escada, né? Nossa, mas eu consigo chegar lá? Ah, eu unlock. Vamos ver se é onde que eu vou dar aqui. É, uma rota longa. Vamos ver aonde que eu vou dar. Ai, adoro. Mano, salve pra mim. Você vai dar numa sala com dois Hunters aí. Meu Deus. Ah, eu lembro dessa sala. Eu me cagava nessa porra. Um salve aí pra Ana Paula, esposa do Carlos Levi, mano. É nóis. Tiago, João Pedro, Mugueco. E mais coquinhas aí do Mugueco. Tiago e João Pedro. Valeu aí, galera. Tamo junto. E Farmaciópolis. E Farmaciópolis One. Isso aí. Isso aí, velho. Tá, aqui eu vou... Nossa, ainda bem que eu tenho munição aqui. Eu tenho seis balas, velho. Bala ácida. Será que é explosivo ou é ácido aqui? A ácida é amarela. Não, é porque eu tô com a munição já na arma, mas eu não lembro se eu pus explosivo. O número. O número tá de que cor? Vermelho. É a de fogo. Mas a de fogo não ajuda? Ah, a de fogo é bom contra aranhas. Ah, contra Hunter também é bom, mas... Ela é bom especificamente contra um chefe lá da caverna. Matou em duas balas também, tá ótimo. Live do Albino Roxo. Como que é uma pessoa, um Albino Roxo? Sei lá. Ai, meu Deus! Susto! Desculpa! Você me assustou, velho. Você tomou susto com aquele Hunter que fica camperando na esquina? É, foi com ele mesmo, com certeza. É, foi com ele mesmo. Qual que é? Deixa eu ver. Aquele da estátua do... Ah, aquele... Ele morreu. Eu sabia que isso ia acontecer, velho. É aquele que eu me assustei, que eu tenho o clipe do meu vídeo, né? É, é aquele mesmo. Vai, tem uma perda de um dia. Porra! Mesmo lugar que eu, velho. Nossa, esse aí, velho. Esse Hunter, ele já fez. Esse Hunter na viradinha é a coisa mais filha da puta que fizer nesse jogo, velho. E ele já me matou tantas vezes. Como vocês estão fazendo a caos? Será que se a gente chamar o Teger pra caos vai dar ruim? Por quê? Tenho medo. Tenho medo também. Tenho medo, mas eu corro o risco. Eu aceito o meu risco. Mas por quê? Eu não entendi. Por quê? Porque o Teger, ele perguntou aqui. Quando o Puma entrou, caiu, lembra? Vamos tentar. Ah, é verdade. Nossa. Alô? Ai! Vai dar ruim sim. Deu não. Caiu tudo. Caiu tudo. Não, vai dar ruim sim, pô. Vai tomar. Ô, mano, aqui caiu, mano. Aqui caiu que deu ruim. Caiu mesmo. Ichigo, Taniguchi. Eu tô falando, vai dar ruim. O Peito e o Ichigo aí também doou várias coquinhas. Fiasco também doou. O que que tem o Teger? Meu Deus! Ah, fiasco? É por isso que ele tá aqui na caos, né? Vai, caralho, esse bicho escroto, mano. Gente, eu acabei de entrar ali na caos normal e deu certo. Então agora deu certo. Ah, eu acho melhor não arriscar, não. Tá bom, então vou ligar a face caos, peraí. Mentira. Deixar a sua face caos no lugar da minha aqui. Luiz, valor, camijojo, ressurgente aí. Valeu pelas coquinhas. Eu tô com aquilo, só galil na face caos. Boa indiquei. Peraí, eu acho que eu sei onde eu tô. Acho que eu já me localizei aqui. Tem uma sala ainda que acho que você não foi. Olha, ele foi luzinha. Eu acho que é a sala que eu acho que você não foi. Eu acho que é a sala... Mas aqui dentro? Uhum. É aquela sala lá do início, lá. Quando você volta mesmo na mansão e aparece o Mel Hunter. Eles tem que acender uma luz, uma lanterna, um abajur, alguma coisa do tipo. Gente, vocês lembram, acho que foi ontem ou anteontem que eu tinha falado sobre a Bowsette. Lembro. Não, não, não. Não, velho. Suna e Foxy.ez, valeu aí pelas... Se liga no que eu achei agora. J.K.Minsky. Valeu aí pelas coquinhas também. Eu vou continuar jogando aqui. Ô, Vivo Lichupando, se você for maior de 18. É... Não mal meu nome... Não mal meu nome... Não mal meu nome ser familiar, cara. Eu sou amigo do pessoal aqui. Não, é porque... Você já parou pra pensar que todo João tem apelido de Janjão. Ah, velho. Não é verdade isso, não. Eu tô o primeiro Janjão porque eu conheço. Ah, não. Opa, achei que alguém trombou com um tiozinho aí. Daniel, J.K.Minsky, Fox.Z, Gabriel Bezerra. Eu quero a caixa. Valeu pelas coquinhas aí, galera. Ô, cara, eles passaram correndo desses caras. Eu tentei. Eles não deixam. Melhor Tati que é tu passar correndo, né? Mas não deu. Porra. Ah, mas sempre que possível... Não, eu tô vivo. Eu quero a caixa também, inclusive sem limites, se possível. Tá, eu tô com bastante erva aqui. Tô com uma shotgun. O que você vai fazer com ela? Você vai plantar, vai lá morar no Jardim Botânico e falar, mas ele não quer. Tá, eu tô com bastante... Gabriel, valeu com um pouquinho, mano. O que eu quero é daquele do bagulho do chocotone do panetone, que na embalagem mostra, tipo, saindo um milhão de chocolate. Verdade, o panetone não. Aí você pega, tipo, de verdade, assim, quase nada. Ah, meu Deus. Ah, eu gosto do panetone tradicional. Ah lá. É, 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 é o fascista dos panetones. Ah, assim mesmo aí, ó, Garza, assim mesmo? Fascista dos panetones. Puceta. Isso tá no laranja ainda, cara. Puta que pariu.